Bom meus amores, vamos lá então começar a preparar o nosso bolotone. Então nós vamos começar preparando as frutas, tá? Aqui eu tenho cerca de 100 gramas de frutas cristalizadas e 50 gramas de uva passa seca sem semente. O que nós vamos fazer? Com o auxílio de uma colher, eu tenho aqui farinha de trigo e aí nós vamos colocar cerca de duas colheres de sopa nessas frutas. Vamos misturar bem para essas frutas aqui ficarem envolvidas na farinha de trigo. Olha só. Feito isso, nós vamos reservar as nossas frutas e vamos começar a preparar a massa. Confere aí. Bom, vamos lá então agora começar a preparar a nossa massa, tá? Então olha só, no liquidificador eu vou acrescentar todos os meus ingredientes. Lembrando que estarão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu vou colocar o óleo, os ovos, o leite, o açúcar e a essência de panetone, tá? Essa essência aqui ó, é dessa marca, tá? Maravilhosa. Eu testei ela que fiquei apaixonada. Então nós vamos colocar cerca de uma colher de sopa de essência. Aqui agora nós vamos bater essa mistura e enquanto ela está batendo eu vou acrescentar aqui duas xícaras de farinha de trigo. Feito isso, eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, tá? Eu gosto de usar dessa marca aqui, olha só. Bom, gente, feito isso, nossa forma aqui já está untada e enfarinhada. Essa forma aqui é aro 20, tá? 20 por 8. Então olha só, vou pôr um pouquinho da massa no fundo. Olha só. Olha só. E aí nós vamos com a mão espalhar algumas frutinhas que nós já passamos na farinha de trigo, olha só. Não coloca muito, tá? Porque nós vamos fazendo camadinhas na massa com as frutinhas e a massa agora, olha só. Completa com mais um pouquinho de massa. Vamos pôr mais um pouco das frutas. Para quando o nosso bolo assar, as frutas vão ficar todas por igual na massa, tá? Mais um pouquinho da massa. Se você quiser colocar a massa e ajeitar com uma colher, pode também, tá? E aí, gente, olha só. Agora nós vamos levar a nossa massa para assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Essa massa vai assar em torno de 40, 45 minutinhos ou até que ela fique bem douradinha. E aí nós vamos fazer a nossa cobertura trufada para o nosso bolo. Confere aí. Gente, olha só. Acabei de tirar o bolo do forno agora. Olha como cresce essa massa. Ela fica maravilhosa. Agora nós vamos aguardar esse bolo esfriar. Enquanto esse bolo está esfriando, nós vamos fazer a cobertura trufada, porque ela precisa descansar um pouquinho e é maravilhosa. Confere aí. Bom, gente, vamos lá então começar a preparar a cobertura do nosso bolotone. Eu tenho aqui cerca de 300 gramas de chocolate derretido. Pode ser meio amargo ou ao leite, tá? Eu tenho aqui 150 gramas de creme de leite levemente aquecido. Eu não vou pôr ele todo. Vou pôr um pouquinho. E vou pôr umas gotinhas de essência de panetone nessa ganache para dar um sabor todo especial, tá? Vamos misturar bem. Olha que ganache mais linda que ela fica. Deixa eu pôr pertinho. Olha só. E aí, gente, é o seguinte. Nós vamos deixar essa ganache descansar por cerca de 10 a 15 minutinhos. Eu geralmente deixo na geladeira uns 10 minutinhos, que ela vai encorpar mais um pouco. E aí nós vamos colocar essa cobertura maravilhosa aqui no nosso bolotone. Confere aí. Bom, gente, ganache pronta. Agora nós vamos colocar devagar essa ganache, olha só, sobre o nosso bolotone. Na verdade, aqui virou uma cobertura trufada de panetone. Ficou maravilhosa, olha só. Vamos colocando devagarinho para ir escorrendo e ir formando esse formato de gota que fica tão bonito no bolo, tá? Gente, olha só o nosso bolotone pronto. Eu fiz apenas alguns risquinhos aqui, ó, de chocolate branco para decorar, mas você pode decorar da forma que você quiser. Vou cortar agora para vocês conferirem por dentro que delícia que fica. Super macio. Gostou? Já clica em curtir, que ajuda muitão o crescimento aqui do nosso canal, que tá bem bacana. Se inscreve aqui no nosso canal. Compartilha esse vídeo que tá vindo muito mais novidade de Natal pra vocês. Próximo vídeo, uma rosca natalina de leite condensado. Gente, ó, dá água na boca só de falar maravilhosa, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!